E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho, e olha pessoal, o Carioca, ele participou do Podpá, né, fez muito sucesso lá, fazendo algumas imitações. Vou colocar pra vocês verem aqui as melhores imitações do Carioca, gente. E você que é novo aqui no canal, já sabe, né, gente, inscreva-se e ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, combinado? E se você gosta das imitações do Carioca, deixa o seu laicão aí também, tá bom? Sabe, Pastor Claudio? Maravilhoso! Você vai ver a família e sua mulher, meu irmão! Mano, isso é muito bom. Você vai ver o que essa mulher vai fazer na tua vida, meu irmão? Ah, ela gosta, gosta! Ela gosta, galera! Você vai dizer que não olha pra bunda da mulher quando passa? Olha? Claro que olha! É muito igual, cara! E por que não vai olhar? Porque a mulher é infernível, mas ainda não é homem, meu irmão! Eu não é, irmão! Começou a vacinar um pessoal, acho que já tinha vacinado mais de 12 milhões, né? Eu comprei, se eu aviso a liberar, eu libero aí, pô! Cara, imita todo mundo! Tem que ser, pô! Tem que botar essa merda aí, tá ok? Botar essa porra! Você é a favor da vacina? Olha, eu não sou obrigado, que seja obrigado não, tá ok? Pessoa vacina se ela quiser, pô! É o direito que ela tem de se vacinar ou não! Agora, se eu aviso a liberar, eu compro a vacina, a gente compra a vacina, pô! Não sabia imitar o Marcelo Rezende, sabe? Mas era muito bom! Sabe como é que eu aprendi a imitar o Marcelo Rezende? O Edu imitava um... Eu sou o melhor melhor do mundo, lembra disso? Sim, sim! Eu fui imitar essa porra, eu vi que a porra... Eu sou o melhor melhor... E falei, é o time do Marcelo! Então você vai ver agora! Aqui no Cidade Alerta, você sabe? O que a população não sabe? É isso, é isso! Ele tinha saco! Boa noite! Vejam os fatos do Brasil! Carioca, vejam os fatos do Brasil! E... Boa! Agora! O Boris me deu o meu melhor presente de casamento, mano! Ele ficou muito feliz que eu imitei ele! Eu não vou nem dizer o valor da geladeira que ele me deu! Mas foi uma... Preço de um carro, tá? Só pra você... O presente do Boris! E o carro... A minha geladeira, pô! Também! Vai tudo, cara! Caralho! E ele gostava... Ele... Opa! Geladeira completa! Completa, Frávia! Completa! É, amor! E ele se amarrava com o que você imitava ele? Porra, me amarro nele até hoje, cara! Mano, e como é que é essa parada? Porque, mano, eu acho bizarro! Porque se a gente fechar o olho e só ouvir você imitando... É bizaramente igual! Porque eu lembro que depois começou a surgir... Era a gente imitando a sua imitação! É verdade! Porque, porra... Os seus três jeitos, né? Que era exagerado! Imitando a sua imitação! Como é que é essa parada de ter essa confiança pra imitar e de conseguir... Mano, porque eu acho um bagulho bizarro! Você, tipo... Também eu consigo fazer essa voz! Como, mano? O filme do ano! Mano! Jean-Claude Van Damme! Lembra desse cara? Sim! George Ramos! Você treina? Você... Como que você faz? É automático! Eu não sei te explicar, cara! É um negócio meio doido! Mas o cara tem um botão! Caralho, mano! Desde criança... Por exemplo, eu fiz a... Não sei se vocês viram o quadro Na Fazenda! Sim, sim, sim! Aí me sacanearam que eu tava imitando o Rafael Portugal no Big Brother! Sim! Eu imito o Rafael Portugal! Imita? Porra, velho! E aí? Como é que tá, meu brother? Beleza? Caralho! Porra, beleza, amarradão! Beleza, brother? Beleza! Tamo aí! Aí! Falar uma parada pra tua! É assim, né? Caralho, igual... O Rafael é assim mesmo! É... É... Pode deixar! Alô? Isso! De tanto que falaram, eu aprendi a imitar ele! Caralho! Tipo, você pegar rápido assim... Aconteceu! Teve alguém que você tentou e tentou e não consegue? Galvão Bueno, não consigo! É muito difícil! Falamos de palo alto agora! Vem pra cá! Vem cá! The News! Não é esse, amigo! Vai lá! Sai que é sua, amigo! Mas... Ah, olha só! Não, não dá! É uma bosta! Eu reconheço! Mas, né? O que é bosta pra você é porque você faz muito perfeito! E quando você faz um... Eu gosto de fazer umas coisas que, assim, sei lá... Mas você me tomou o Mauro e Junior! Caralho! Sim, mas porque eu vi ele pessoalmente, aquilo ficou na minha cabeça, eu fiz na rádio brincando e acabou, o Emílio viu e falou, pô, faz! Não, mas é tipo assim, não é uma imitação do Silvio Santos que já é mais espelho! Todo mundo faz! É muito esperado, né? Todo mundo faz! E qual que é a sua imitação melhor? Não sei, cara! Não sei! Eu tenho umas que eu gosto! A Maury adora! Marcelo, você entende? Marcelo! Meu irmão, como é que é o seu nome? Minha avó chorou muito! Você lembra que ele falava essa porra de você, cagada? Então, deixa eu ver aqui... Ah, tem o... O Datena foi muito engraçado! O Datena! Como é que eu aprendi a imitar o Datena? Eu tava no carro e eu ouvia o Datena pela manhã, indo pro Pânico, na Rádio Bandeirantes! Eu ouvia muito o Datena, né? E aí um dia, cara, eu falei de Datena no carro! Só que aí me deu desespero, porque às vezes você fala automaticamente... Eu gravo, pra poder ficar ouvindo depois, pra saber que musculatura na garganta eu uso! Pra melhorar! Não, não, é memória muscular! Sério? É, porque a garganta são vários músculos pra fazer as cordas vocais... Né? Então você tem que memorizar a musculatura pra... Aqui, ó! Atenção! Olha aí, onde vai o Gocó aqui, ó! Do Silvio Luiz! Silvio Luiz é muito bom! Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu daqui, atenção! Está valendo! Salve, salve, amigos da RedeTV! Vamos aí, Série B! Caralho! Botafogo, Série B! Tô brincando, meu time, que tá na Série B! Mas caiu mesmo! Vamos botar isso, senão fica quieto! Aí eu comecei a imitar, né? Então foi assim, o Datena, eu tava no carro e o Datena... Só que eu imito o Datena do carro, do rádio, é um Datena diferente da televisão! É outro tipo do Datena! Que barbaridade, né? É de brincadeira! Vai tomar no cu! Nossa! A prefeitura, nego, não faz nada, véio! Tá de brincadeira, ô, meu irmão! Acho que eu tenho aqui no meu celular, até hoje, a primeira imitação do Datena que eu gravei e fiquei ouvindo depois! Aí eu fico ouvindo o cara pra caralho, pra poder pegar a linha de pensamento dele, onde ele respira, onde... Caralho, que estudo, mano! É um estudo, cara! Eu falo, tudo tem estudo, não adianta! Aí eu fico ouvindo o cara, meu, horas, horas, pra pegar a linha de pensamento, né? Aqui, ó! Faz uma pergunta pro Datena! Datena, como que você tá hoje, meu parceiro? Tá, toma aberta, né? Tá de brincadeira! Por quê? Eu não aguento mais, é porque o mundo é chato, meu irmão! Polícia aí, né? Com arma na mão! Que barbaridade, né? A barbaridade, o crime! Não para! E eu não aguento mais fazer programa de polícia, né? Não para! O cara tá puto da vida! É, 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 é! Eu não aguento, né, meu irmão? Tá de paraçada, né? Você vê aí... Ele sempre é assim, né? Os números da violência dizem aí, que bosta de país que a gente vive, né, meu irmão? Tá de brincadeira! É o Datena! E tem que continuar assim, você... É, tem... É, tem ideia, ou é... Caralho, imagina! Imagina, gente, você chega na casa do cara e ele tá assim... Alô! Ouvindo... Não, ele tá ouvindo um monte de cara assim... Não, cara, isso aqui é a próxima imitação! É... Tá ouvindo o cara aleatoria... Tá de brincadeira! É uma barbaridade! O que o cara joga, né, meu irmão? O Faustão é zica! Zica total e... Um dos caras que mais me incentivar e me incentiva na carreira... Me chamou na casa dele quando saiu do pânico... Marvio, vamos conversar, meu porra... Porra, porra... Porra, porra... Você tem que ir para a Globo, meu... Porra... Seu artista aí, meu porra... Talentoso aí... Não falou nada com nada e tá indo! Não, 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 o Faustão é foda! Um dos caras que mais... Me ajuda na minha vida! Que foda, mano! Ter amizade do Faustão deve ser! É um cara muito querido, muito querido! Eu tô muito triste com a... Com a saída dele, né? Eu não acho que ele não deveria sair... Eu acho que o programa dele é um... É um marco, né? Agora... Não sei, é um negócio muito louco tem... Né? Ding-dong, galera! É, meu! Grande Tony Ramos! É o Antônio Rodrigues... Eita, eita, grande Fausto! Isso! Prazer muito grande estar aqui! Negos Petrarca! Isso aí! Grande Neila Torraca! Derícia Fausto está aqui no seu programa! Adoro! Querido! Fofo demais! Maravilhoso! Vocês não vão lembrar desse ator, não! Humberto Martins sabe quem é esse ator aí? Sim! Só se falar o que ele fez! Fica sem camiseta! Ah, ele fez Gabriela! Ele fez... Ele fez... É... Cubanacan! Ah, então você quer... Marcos Pasquim! Não, Marcos Pasquim é o pescador parrudo! Ele é o outro! É o Humberto Martins! Eu sei quem! Agora, Humberto! Cara, o Humberto Martins é o ator! Mas, assim... Porque presta atenção, né? Você quer prestar atenção pra imitar os caras, né? Aí eu falo, mano... Ele assim... Filha, você vai fazer o quê, filha? Já sei quem é, caralho! É isso! Ele lembrou só pela imitação, né? Aí ele tá bravo! Eu quero matar você! Tá entendendo, garota? Você tá entendendo? Aí ele tá feliz! Filha, papai, tá feliz! É a mesma coisa! Fernando, eu tô apaixonado por você, Fernando! Eu quero me separar de você! Mano, é futebol, cara! E o Tufando, como é que é o nome dele? É... Murilo Benizzi! Murilo Benizzi! Escuta aqui, Carminha, acho que você é uma pessoa que eu não quero mais saber da realidade! Eu acho que você é uma pessoa que eu admiro muito! É... Acho que você deveria... Né, Carminha? É... Né? Não é aquele ator que vai... Pô! Vamos casar aí! Vamos ver o que vai dar com os filhos aí! Eu acho que vai dar tudo certo aí, Carminha! Pô! Caralho, mano! Muito bom, velho! Muito bom, cara! Eu lembro o julgamento do Mensalão... Juro por Deus, cara! O julgamento do Mensalão, todo mundo ficava assistindo lá na época, né? Lembro, lembro, lembro! Eu comecei a imitar todos os caras do Supremo! Ah, mano! Do nada! Quando eu vi, eu já tava... Já tava... Juro por Deus! Cara, você suga o cara, assim! Não sei! O Gilmar Mendes... A Camilo... Ah, nós vamos começar o processo, não! Aí ele mandou... Ele que é impossível, né? O processo número 2452! Nós vamos agora... Aí eu marcou o Aurelio Melo... Isso, dentro do processo... Jurisdição... Mano, eu comecei a imitar todos os malucos, velho! Quando eu vi, eu falei... Nossa! A voz é saindo! Mas é aquilo que eu te falei... É imantação! Sabe imantação? Aquele processo de imantação? Não sei nem o que é isso! É quando... Indução! Tipo o celular como carrega! É uma coisa que... Atravessa! Caralho, é um bagulho seu, mano! É um bagulho meu! É uma habilidade! É habilidade pra caralho! Como... Não é prepotência! É habilidade, assim! Normal! Eu tô falando isso naturalmente! Como o Neymar joga bola! Sei lá! Ele sabe jogar bola! Ele joga bola! É natural! Entendeu? Uma coisa orgânica! Mas desde moleque? Desde moleque, cara! Desde moleque! Dez anos de idade, eu era um show! Imagina, meu pai me botava debaixo do braço... Aí, esse moleque imita todos os políticos! Quando o Agildo Ribeiro tinha um programa... Papagaio mesmo! Probleminha! É... O programa do Agildo Ribeiro tinha um programa... Vocês nem lembram do Agildo? Não! Não sei o que é! Querido demais! Nossa, que cara maravilhoso! E aí, tinha um programa que tinha uns bonecos, né? Então, era todo Brasília... Todos os... Cara, eu começava a imitar todos os bonecos! Que eram todos os políticos! Então, imagina uma criança de 10 anos, um adulto, imitando político... Leônardo Ribeiro... Todos os políticos da época... E eu ficava chocando... Que porra de criança prodígio do caralho essa aí! Então, assim eu ia, entendeu? E assim foi! Eu fui aprendendo a imitar assim! Entendeu? Organicamente! Caralho, mano! Deve ser muito bizarro! Com a pessoa! Se eu pego uma coisa na hora, meu... Na rádio, imitavam os caras inteiros da rádio! A galera cagava de rir! Botava os caras... Pega os tiques dos caras, a galera ria! Mas é uma coisa que eu faço automaticamente! Se eu ficar prestando atenção, eu vou pegar rápido!